O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Usando dois telescópios no Havaí, astrônomos parecem ter descoberto uma galáxia com cara de universo velho em pleno universo novo. Nomeada HSC J1631-4426, ela está na nossa vizinhança galáctica. Há 430 milhões de anos-luz de distância. Mas tem jeito de galáxia jovem, onde poucas estrelas já explodiram como supernovas e enriqueceram o meio interestelar com elementos pesados. As observações foram realizadas com o telescópio Subaru e o observatório Keck, em Mauna Kea. E o que eles viram foi uma galáxia com abundância de oxigênio de apenas 1,6% da do Sol. Isso significa que é uma galáxia imatura, onde praticamente tudo é feito só de hidrogênio e hélio. Os elementos primordiais criados no Big Bang. Os resultados foram aceitos para publicação no Astrophysical Journal e refletem uma galáxia fora de sua época. Embora os modelos sugiram que é possível encontrar galáxias recém-nascidas, mesmo depois de quase 14 bilhões de anos desde o Big Bang, espera-se que sejam raras. A descoberta é um ótimo campo de provas para o estudo da infância das galáxias. Agora sim, Cássio. Vamos comentar aí essa galáxia que está pertinho, mas tem jeito de galáxia lá dos primórdios do universo. Você acha que é um modelo bacana para a gente analisar, de repente, o que a gente enxerga lá nas profundezas, que se remete à origem do universo, usando ela como uma referência, que é muito mais fácil de observar, porque está aqui do lado? É, é a mesma ideia ali do Hubble de fazer a observação do ozônio, a observação da luz da Terra refletida na Lua, para se fazer um proxy do que pode ser observado lá nos cafundórios do universo, quando o universo era muito mais jovem e que está, claro, muito mais longe. E com isso as observações são muito mais difíceis de se fazer. fazer estudos de galáxias dessa natureza, é preciso fazer com espectroscopia. A espectroscopia exige que você disperse a luz, então se você tem a luz que já é fraquinha, ela ainda vai ser dispersada, ela vai ser separada, vai ser, grosso modo, espalhada sobre o seu detetor, então você perde muita deficiência. Se ela está aqui mais próxima, você pelo menos consegue observar de maneira mais fácil. E a ideia é essa que você falou, né, conforme as galáxias vão evoluindo, elas vão fazendo, elas vão se enriquecendo quimicamente, ou seja, com elementos químicos mais pesados que o hélio e o hidrogênio, o que astrônomo chama de metal, tudo que é acima de hidrogênio e de hélio, na tabela periódica é chamada de metal. E com isso você pode, inclusive, fazer alguns modelos, tirar a idade, a produção de estrelas e coisas desse tipo, que aí você chega na massa, essa galáxia é muito pobre em metais, ela tem uma razão de oxigênio muito baixa, e tem pouca massa, estimativa de massa dessa galáxia, da ordem do que a gente encontra nos aglomerados de estrelas da nossa galáxia, aqui na Via Láctea. Aglomerados globulares, né, tem ordem, massa estimada, dessa ordem de 800 mil massas solares, que é a massa estimada dessa galáxia. Para você ter uma ideia, o buraco negro central da Via Láctea tem 4 milhões de massas solares, e essa galáxia toda não tem 1 milhão de massas solares.